Seja bem-vindo a mais um Se Liga na Oficina Aonde fica o filtro de combustível do Peugeot Filtro de combustível Desse carro, dessa máquina aqui Peugeot, olha aqui o Peugeot, Peugeot, Peugeot 307 Pessoal, aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês Aqui na parte traseira do assento O filtro fica aqui, do lado direito do passageiro Olha só, pessoal Você compra o filtro, está com o filtro aí Bonitinho aqui, olha Um filtro Esse aqui é um filtro da Malley A flecha aqui está atrapalhando um pouquinho Para a gente ver aqui Mas aqui, olha, muito simples Ele fica aqui embaixo, no alçapão Aqui embaixo do assento Do passageiro do lado direito Aqui na bomba Puxa aqui assim Puxa aqui Ó, está vendo? Ó, levanta aqui Né, ó, aqui, ó E leva o assento Para lá Remove aqui Ok, ó, esse carpete aqui Tá? Ó, remove aqui o carpete Ó Ok Deixa eu colocar aqui Ok, ok, e vai ter aqui, ó, essa pão aqui, ó A bomba de combustível Aqui tem a bomba O tanque, né? O tanque aqui Debaixo do assento A bomba de combustível Sensor de nível E também aqui, ó Aqui dentro aqui Vai estar O filtro de combustível Não pode esquecer, não pode esquecer, tá, pessoal? Pera aqui, ó Puxa isso aqui Ó, remove isso daqui E aonde que ele está? Eu vou mudar de posição aqui para vocês verem Ele está aqui do lado aqui, ó Aqui por dentro Ó, pessoal, onde é que ele está? Ó, já foi substituído, tá? Ó, a gente colocou aqui um metal leve Agora sim a gente consegue ver a caixinha dele Olha lá onde fica o filtro, pessoal Ó Olha lá Tá vendo lá? Olha aí, onde está o filtro de combustível Ok? Tá bom? Veja o sentido dele, ó Para frente, tá? O sentido do fluxo do combustível Ficou a dica aí Não esquece essa peça, tá? De substituir a cada troca de óleo, ok? Tá bom? Então fica aqui debaixo Do alçapão aqui Junto aqui A bomba de combustível do lado aí Beleza? Fácil de trocar, tá bom? Ficou mais uma dica aqui do Se Liga na Oficina Um abraço Até o próximo vídeo Valeu! E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma